A Copa do Brasil voltou a virar a Copa das Zebras? Calma, também não é igual ela era antigamente, não, quando ela era conhecida por isso, né? Mas é um fato que essa primeira rodada aí de terceira fase da Copa do Brasil chamou atenção pelos resultados, né? Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, vamos falar um pouquinho sobre esses resultados. Eu peço pra que você deixe um like aqui embaixo, se inscreva aqui no Raiz Tricolor se você estiver gostando desse vídeo e vamos embora, eu abri aqui no site da FreshCore e, obviamente, eu não vi todos os jogos, vi um ou outro e tal, foram 16 jogos, né? E tudo espremidos em horário. Mas, vou começar aqui de trás pra frente, né? O Bahia ganhou Criciúma por 1x0, até aqui, resultado normal. Eu vou medir aqui, pra deixar mais claro, lembrando os potes, né? Os potes da Copa do Brasil. Resultados normais ou anormais, eu vou avaliando. Mas, pô, o que se espera de um time do pote 1 é que esse time ganhe, né? Se classifique. Vocês vão lembrar que quando teve o sorteio da Copa do Brasil, tinha times no pote 1 e times no pote 2. E os times do pote 1 são times com um ranking melhor. Então, se espera que esses times se classifiquem. Tem uns detalhezinhos ou outros. Mas, vamos lá, olha só. Bahia e Criciúma, o Bahia joga a ida em casa, é o time do pote 1 e ganhou por 1x0, massacrando o Criciúma. Não sei se eu falei Curitiba, mas foi Criciúma. Até aqui tá normal. Operário e Grêmio, não. Por mais que o jogo tenha sido em ponta grossa, a equipe do Grêmio deveria ter ganhado esse jogo. Deixa eu ver umas estatísticas aqui do jogo. É, eu não vi esse jogo, né? Mas o jogo ficou até bem igual. Muito mais igual do que deveria ficar. Então, aqui, talvez, o jogo de volta é na Arena do Grêmio. O Grêmio ainda é bastante favorito, assim como aí. Então, até aqui, a terça-feira tava normal. Porque o Atlético Mineiro também meteu 2x0 no esporte. E esse daqui foi um domínio total, tá? Zaratio e Guilherme Arana fizeram um gol. O Guilherme Arana num cruzamento baixinho ali. Domínio. Esse daqui eu vi melhores momentos do jogo. Arregaçou. O Atlético Mineiro arregaçou o esporte. 2x0, volta na Ilha do Retiro. O esporte tem como passar, mas vai ter que fazer um milagre. Coisa que ninguém fez ainda, de ganhar o Atlético no ano e tal. Enfim, não é o padrão, né? Então, a terça-feira, vá lá com a observação do Grêmio aqui. Tava de boa. Vem a quarta-feira, 4 horas da tarde. A gente mete 2x0 no Sampaio Correia. Fora de casa. Na teoria, né? Porque o jogo foi em Cariacica com torcida só do Fluminense. Até aqui, tava ok. Porque o Fluminense... Ah, o Atlético Mineiro meteu 2x0 no esporte. Acho até que a diferença foi muito grande aqui. Mas beleza. Quando começa a vir a noite, o Atlético Goianiense ganha o Brusque fora de casa. Você pode falar, pô, o Atlético é Série A, o Brusque é Série B. Ok. Mas e a virada do Ipiranga em cima do Atlético Paranaense? É, virada. Exatamente. Foi 2x1. E só pra você ter noção, o Atlético abriu o placar aos 35 do primeiro tempo. E a equipe do Ipiranga empatou aos 51 e virou aos 53. Lá em Erechim, esse jogo. Inclusive, um abraço aí pra galera do Rio Grande do Sul, né? Que tá passando aí pelas chuvas muito fortes. Esse jogo foi o último ali dos que teve. E, enfim, jogos adiados. Enfim, fica aí um abraço aí, uma força pra galera de lá. O Ipiranga virou o jogo pra cima do Atlético Paranaense. E aqui começou a vir algumas zebras. Alguns não são tão zebras, mas são placares que deixam a gente surpreso. Por exemplo, o Souza, que empatou com o Red Bull Bragantino. E não só isso. Não só empatou com o Red Bull Bragantino. Empatou com a menos. O Red Bull Bragantino abriu o placar com o Luan Cândido no primeiro tempo. O Souza teve um expulso pouco depois. E na reta final do jogo, empatou com batata. Empatou o jogo. O Red Bull, obviamente, pressionou muito mais e tal. Mas, ainda assim, um empate. E agora, basicamente, é jogo único em Bragança. E o Souza tá com total chance de classificar. Fortaleza e Vasco, tá? Aqui a gente vem pra outro do pote 1 que não ganhou. Esse jogo era um pouco mais igual, né? Dois times da Série A. O Fortaleza tava no pote 1, mas o Vasco era provavelmente o melhor time do pote 2. A gente entende tudo isso. Fortaleza massacrou o Vasco também. Esse jogo eu vi porque eu já tinha chegado no hotel, né? Depois que a gente saiu lá do estádio de Cariacic, tava jantando no hotel e vi esse jogo. Massacre total do Fortaleza. Não conseguiu fazer o gol. Me surpreendeu. Por quê? O jogo vira agora, né? O Vasco joga em casa um jogo único. Se empatar, vai pros pênaltis. Se o Vasco ganhar, ele classifica em cima do Fortaleza, o que seria uma surpresa pra mim. Esse daqui foi pouco também. O América de Natal marcou muito o Corinthians. Abriu o placar por 1x0. Tomou o empate do Breno Bidon e tomou a virada com o Kaká. Sim, o Kaká fez dois gols na mesma semana. Zagueiro o Kaká e virou pra cima do América de Natal. Mas me surpreende. Até pelo América de Natal ser uma equipe que joga... Tava sem calendário. É uma equipe que... A Copa do Brasil já tá muito bom pra eles aonde chegaram. Tomaram a virada. O Corinthians é muito favorito pra passar na volta. Assim como o Flamengo também, tá? O Flamengo deu de 1x0 do Amazonas, mas pressionou muito menos do que eu esperava que ia pressionar. O Amazonas pouco teve chance. Mas assim, aqui são dois resultados que eu esperava. Os times passando um carro. Nem tanto pelo Corinthians, né? Mas principalmente pelo Flamengo. E ficou aberto pro jogo de volta, pô. Se o Amazônia se fechar todinho lá na areia da Amazônia, conseguir não tomar um gol, vai ficar por uma bola na reta final de tentar classificar. Mesma coisa o América de Natal, mas aí joga fora de casa. Na quinta-feira, Botafogo e Vitória. Outro time que enfrentou uma equipe da Série A também. No caso, o Botafogo era o time do Pote 1. Ganhou por 1x0, chegou a fazer o segundo gol. A gente tava em live até, eu acho, pós-live ali na hora que saiu o segundo gol. Da equipe do Botafogo. Alguém chegou a botar alguma coisa no chat, alguma coisa assim. Mas, enfim, pode ter sido anulado, sei lá. O Botafogo ganhou por 1x0, então Vitória. Gol do Carlos Eduardo. E sim, esse Carlos Eduardo é o Eduardo, né? Que é chamado Botafogo. Só que ele já jogou no Fluminense. Vocês sabiam disso? Esse Eduardo, que tá no Botafogo agora voando. Jogou em 2009 no Fluminense. Qual o nome? Carlos Eduardo, né? E fez um gol contra o Esporte. Num 5x1 que a gente meteu em 2009 no Esporte. Fica aí a curiosidade. Botafogo ganhou vitória 1x0 no Engenhão. Até aí, um pouco mais normal. Agora, o CRB ganhou o Ceará. 1x0. Jogo de Copa do Nordeste, né? O Ceará não vem muito bem, beleza. Mas ninguém esperava com o CRB. Não só ganhasse do Ceará. Como ele fizesse o gol. Conhece esse cidadão aqui? Gol aos 90 minutos. Aquele gol que quebra tudo. 45 de segundo tempo, o João Neto. Tinha acabado de entrar no lugar do titular Anselmo Ramon, né? Aquele cara com cara de Série B, o Anselmo Ramon. E fez o gol que deu a vitória para o CRB. Ó, o João Neto tá emprestado lá. Chama de volta. Gostaria de chamar de volta. Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras conseguiu um gol milagroso. É, é... Abel Ferreira, né? Abel Ferreira. E quando eu me fiz essa pergunta da Copa das Zebras, eu fiz uma afirmação. Eu tinha visto o gol do Patrick. Botafogo empatando. Falei, pô, o Botafogo de São Paulo empatar com o Palmeiras. Você já teve aí resultados magros do Flamengo jogando, né? Resultado magro ali. O Fortaleza e Vasco empatando. Já tinha tido... É... O outro resultado. O Ipiranga, né? Virando o Atlético Paranaense. O Souza empatando com a Red Bull. E tal. Falei, pô, é aqui, né? E aí o Palmeiras simplesmente acha um gol. Aos 40... Não, os 53. O Estevam faz um gol. E o Palmeiras ganhou. É, não tem outra coisa. Abel Ferreira, né? E aqui, ó. Goiás e Cuiabá. 1x0 Goiás. Esse não surpreende tanto, né? 1x0. Gol Thiago Galharza, dois times de Série A. O que ia surpreendendo era o Águia de Marabá, que é o último confronto aqui. Esse ia surpreendendo. Ficou com a menos quando o Vander foi expulso. Pra cinco minutos depois, o Vander fazer 1x0. Sim, tinha Vander e Vander. Mas aí o São Paulo com um a mais, jogando contra a equipe paraense. Empatou com o Juan. Virou com o Juan. E fez o terceiro com o Luiz Gustavo. 3x1. São Paulo já encaminhou um pouco mais a classificação. Vamos lá. Palmeiras tá muito encaminhado. Goiás e Cuiabá, pra mim, tudo aberto. CRB e Ceará. O CRB, pela bola também que o Ceará tem jogado, tá encaminhado. São Paulo tá classificado. Botafogo e Vitória tá aberto, pra mim. Flamengo e Amazonas, por mais que eu tenha falado isso tudo, Flamengo tá classificado, assim como Corinthians tá classificado. Aqui, Fortaleza e Vasco tá aí aberto. Souza e Red Bull. O Red Bull é favorito, mas não tá classificado. Assim como Atlético Paranaense e Piranga. O Atlético Paranaense é o favorito ainda. Só ganhar o jogo por dois gols de diferença em casa. Tem capacidade pra isso, mas não tá classificado. Atlético Goianiense se tornou muito favorito agora com esse jogo em Goiânia. Eu diria que o Atlético Goianiense tá classificado, mas não confio também tanto. Fluminense já tá classificado. Poupou o time contra o Sampaio ainda. Vai poupar na volta, provavelmente. Tem que ganhar o jogo. Ah, não me inventa de América de Natal, não. Atlético Mineiro também tá classificado. Eu não sei o que aconteça com o Hecatombe. O Bahia... Eu não confio tanto nesse time do Bahia. Poderia ter feito 5x0 no Criciúma. Mas aí tem volta ainda, mas tá encaminhado. Assim como a classificação do Grêmio tá encaminhada também. Lembrando que na próxima fase... É... Não tem mais potes. Então os 16 que se classificarem aí se enfrentam nas oitavas de final num sorteio que vai acontecer depois que saírem os resultados. Pra gente é muito bom torcer pelas zebras, porque obviamente isso torna o nosso caminho potencialmente mais fraco na sequência da Copa do Brasil. E eu sempre falo, a taça é igualzinha. É a mesma taça, a mesma premiação. Se você pegar na próxima fase o Flamengo, na fase seguinte o Palmeiras, na semifinal você pegar o Corinthians, e na final você jogar contra o São Paulo, é a mesma taça de você na próxima fase pegar o Ipiranga, aí nas quartas de final pegar o Souza, na semifinal o Amazonas, e na final ganhar uma super finalíssima contra o Glorioso Brusque. É a mesma taça, é a mesma premiação. Então não tem porquê ficar querendo o adversário mais forte. Concorda? Discorda? Deixa a tua opinião. Enviou algum jogo? Coloca aqui embaixo, tá? Então sempre atento aí. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!